Os fãs torceram, montaram narrativas, fizeram mandinga, doaram suas energias vitais pra Dustin Poirier, mas como previsto, não teve muito jeito. A luta até foi mais competitiva do que muitos imaginavam, mas no final, Slama Rachev apagou o diamante no quinto assalto. Aliás, começando pela contagem. Pra mim, o único round que deu pra marcar pro Poirier foi o segundo. E mesmo assim, nesse recorte, o russo aterrissou mais golpe significativo. Também vale citar que o nariz do americano provavelmente foi quebrado por uma cabeçada de encontro acidental. Mas fora isso, o grande mérito do Dustin nesse UFC 302 foi ter defendido 11 das 16 quedas propostas pelo campeão. Aí das duas, uma. Ou o cara melhorou demais a defesa treinando lá na American Top Team, ou o Slama não tem a mesma pressão no setor do Habib. Porque lembro bem que depois de ser estrangulado no início do terceiro round no UFC 242, Dustin deixou o octógono chocado, dizendo que não conseguia se mexer, se sentiu soterrado, que Habib era muito mais forte. Então se dessa vez o Islã não foi tão eficiente no jogo de quedas e pressão, o que fez a diferença? A trocação. O russo foi melhor em pé. Ele conectou 14 golpes significativos a mais e balançou o rival pelo menos duas vezes. Sem contar que adicionou muito bem o clinch do Muay Thai no jogo. Sempre que tava em perigo, o Islã travava a luta dessa forma. A real é que tirando uma cotovelada que abriu rombo na testa do campeão, Dustin não ofereceu muito perigo na trocação. Pensando bem, o desenrolar dessa luta foi bem diferente da maioria das previsões, né? O Islã não dominou via wrestling e o Poirier não levou vantagem na trocação. A defesa do russo também precisa ser destacada. Movimento de cabeça é excelente. O americano parecia mais lento e jogou muita coisa no vazio. Então sim, em pé, Islã definitivamente supera o Habib. Cada vez mais acho que são lutadores muito diferentes. Beleza, não era kickboxing. Ameaça ali constante da queda impediu o Poirier de trocar com desenvoltura, tranquilo. Ele tava mais arqueado ali, ligadão na entrada de single leg. Mas o esporte é o MMA. Aí o lampejo de genialidade, justamente o que separa foras de série da maioria, veio no quinto round. Islã catou o tornozelo do americano com as duas mãos, uma variação do ankle peak, movimento muito popular no wrestling, mas raríssimo no MMA. Raro, né? Porque quando você vai apanhar o tornozelo de alguém, olha a sua caroça aqui exposta pra porrada. E arrancou, puxou o cara na sua direção. Dustin caiu de cara no chão. Aí o Islã vai pra cima, encaixa a guilhotina e imediatamente transita pro triângulo de mão invertido, o brabo choke. Ter não só a presença de espírito, mas força e gás pra executar essa sequência depois de 22 minutos e 42 segundos de luta é pra muito pouco. Então caiu definitivamente a maldição do borrachinha. Pela primeira vez um campeão defendeu o cinturão com o brasileiro atuando no card. Só que não caiu a maldição etária. Seguimos 100 campeões com mais de 35 anos de 57 a 70 quilos no UFC. Só deu uma dó do Dustin ali pós-luta, né? Para pra pensar. Três title shots, três tentativas de virar campeão do mundo, estrangulado três vezes. Dessa vez, inclusive, com a filha de 7 anos assistindo o pai ao vivo pela primeira vez. Ele tava tão convicto que o destino levaria ao desfecho perfeito e novamente bateu na trave. Acontece que por ir, não botou as luvinhas no centro do octógono e se aposentou como havia sugerido. Disse que provavelmente vai parar, não precisa mais da grana e sem a possibilidade de ser campeão, não vê mais sentido pra seguir remando. Mas não bateu o martelo. E como a gente bem sabe, se há uma brechinha pequena, esses caras geralmente voltam para mais uma dose de adrenalina. Acho que vai ser o caso porque um desafio interessante já apareceu. Em seu canal no YouTube, Alexander Volkanovski disse o seguinte, abre aspas. Quero lutar no fim do ano, não quero esperar muito tempo. Se o timing funcionar, talvez eu e o Dustin possamos fazer uma boa luta. Seria grande. Faz todo sentido, porque o Volkanovski precisa esperar sentado o resultado de Holloway versus Topura, que deve ser lá pro final do ano também. E Dana White ventilou na coletiva de imprensa que já tem na cabeça a próxima luta pelo cinturão BMF. Por que não ser essa? Daria uma outra rodada ao Dustin. Sobre Mahashev, agora são 14 vitórias seguidas. Mais uma empata com o Kamaru Usman. Mais duas com o Anderson Silva. E o cara só tem 32 anos. Também são três defesas de cinturão. Igualou o recorde pertencente a Benson Henderson, Frank Edgar, BJ Penn e o amigo Habib. Parando pra pensar, a Slam pode virar um lutador lendário, histórico, em questão de apenas 10 meses. Simples. Defende o cinturão dos leves em Abu Dhabi, outubro. E ele vai ser favorito pra isso, porque já bateu o Armand Saruca. Nessa, chega a 15 vitórias seguidas e vira um único com quatro defesas no leve. Aí depois, no primeiro semestre de 2025, disputa o cinturão dos meio médios. Imagina só se vence. Aos 33 anos, seria o maior campeão dos leves, com recorde de vitórias seguidas, empatado com o Anderson Silva, e apenas o quinto duplo campeão simultâneo da história. O lance é que Slam não tá afim de percorrer esse caminho. Na coletiva de imprensa, disse que quer o desafio maior agora. Não vai recusar o Tsaruka, mas acha que não faz sentido revisitar. Se dependesse dele, iria logo pro vencedor de Leon Edwards, Ashbelal Mohamed. A situação tá em aberto, o Dana White não se posicionou contra. Acho que vai depender de timing e do que rolar no pay-per-view da Inglaterra. Porque tem que lembrar que o UFC precisa dele em Abu Dhabi, e dificilmente o vencedor de Belal versus Edwards volta a campo menos de três meses depois. E se o Belal, que treina com ele, vencer, como fariam? Belal, inclusive, o chamou de Lebron James do MMA, e acha que Slam poderia vencer hoje mesmo o Dricos do Plessis. Então, se a luta pelo duplo campeonato for contra ele, já sabemos que é o franco favorito. Agora, se for contra o Leon Edwards, sei lá. O Kamaru Usman, que é bem maior que o Slam, não conseguiu travá-lo no chão. O Edwards também é maior que o Slam, e provavelmente o Strike é superior. Seria divertido, acho que o Slam é zebra. Mas por hora, ficamos assim. Gostemos dele ou não, o campeão dos leves tem nome. E pelo menos nessa faixa de peso, não tá com cara de que vai mudar tão cedo. E parabéns se você apostou no Slam pela stake.com, né? Fez tudo certinho. Nosso código promocional, sexto round, tudo junto. Vitória simples, de R$50,00, aposta mínima a R$500,00, ganha o máximo, única aposta na luta. Se fez tudo isso, você dobrou as suas odds, porque o Slam finalizou no último assalto. E essa grana vai ser creditada na sua conta lá na stake em até 48 horas. Parabéns. E como sempre, esse foi apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura de Slam Mahashev versus Dustin Poirier, luta principal do UFC 302, que foi meio frio, né? Um evento gordo, não tiveram tantas finalizações e nocautos. O Slam levou todos os bônus. Mas comenta aqui embaixo. E deixa o like também, por favor, que ajuda bastante a gente seguir circulando pelo YouTube. Desse UFC 302 fiz mais duas resenhas. Vou falar da luta do Borrachinho e Strickland. E também dos brasileiros, o Malhadinho, o Cezinha e Eliseu Capoeira. Os links vão aparecer aqui do lado, assim que disponíveis. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.